Hoje eu vou mostrar para vocês um unboxing e uma análise inicial do controle Xbox Elite Series 2. Esse aqui é o segundo modelo do controle Elite e eu tenho aqui também o primeiro modelo e as minhas impressões não são as melhores disso aqui. Espero que a segunda versão tenha melhorado os pontos que me incomodou ali. Lembrando, aqui no Portal BRX, todo review ou análise de qualquer produto é feita para você consumidor que quer comprar um produto, mas saber realmente se o produto é bom, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e todos os detalhes importantes para fazer escolha. Este não é um vídeo de propaganda do controle, mas sim um review verdadeiro de gamer para gamer. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e aviso com transmissões ao vivo montando computadores gamers, workstations e vários outros tipos de computadores e ao mesmo tempo review com gameplay, análise de jogos, lançamento de jogos, análise técnica do jogo, desempenho e muito mais. Tudo que você precisa saber deste mundo de tecnologia que tanto amamos. Que tal ter o seu Windows original para sem problema com ativadores e funcionando tudo perfeitamente? Aproveite a promoção de março da GVG Mal. Os links estão aqui na descrição do vídeo e ainda 25% de desconto adicional usando o código PBRX exclusivo do Portal BRX para vocês. Então corre aqui embaixo e aproveite. Vamos ao unboxing do Xbox Elite Series 2. Mas o mais importante nesse vídeo é comparar com o Elite 1. E pessoal, isso aqui não foi bom na minha opinião não, tá? Esse controle para mim não é bom e eu vou mostrar o porquê. Vamos lá, vamos unboxing. Vamos começar pela parte da caixa. Aqui informando os acessórios que vem. Temos algumas diferenças aqui em acessórios. Isso aqui normal, normal. Isso aqui mudou. A caixa é diferente e aqui embaixo tem a informação em português. Personalização ilimitada. Reatribui botões, otimiza a sensibilidade e muda de perfil rapidamente. Necessita da aplicação acessórios do Xbox Series para funcionar. Do lado aqui informa os acessórios e até a compatibilidade com Android e iOS. Lembrando que esse controle não usa mais esse adaptador para funcionar. Ele usa Bluetooth. Então aqui conta com os acessórios, o controle, os botões, a case, um carregador e a chave. Que é para poder aumentar a pressão dos controles. Isso é uma coisa que eu gosto mais nos controles do Playstation. Eu acho o controle mais macio. E este aqui eu sempre achei o do Xbox um pouquinho mais duro, mais firme. Então vamos lá. Vamos tirar os lácteis. Vou puxar essas duas linguetinhas aqui. Vamos abrir a caixa. Aí, caixa bem rígida, firme, bonitinha também. Aqui nós temos a case, lado a lado com a outra. A textura é diferente. Essa aqui já está bem suja, né? Eu estou até limpando minha mesa e dando uma geral aqui. Nunca lavei essa. Mas está bem poeirada. A parte de baixo dá para ver as diferenças. Aqui ainda temos conteúdo aqui. Vamos tirar esse papelão. Temos a caixa com cabo. Um cabo bem longo. Agora não mais micro USB, sim tipo C. E aqui nós temos o manual do controle. Muito papel, muita coisa. Olha. E vamos ao controle em si. O puxador é igual. A case. Nós temos um buraco aqui atrás. E uma tampinha para ele também. Já um diferencial aqui. E aqui uma alcinha para carregar. A anterior também tem alcinha, mas não tem um buraco. Vamos abrir. E aqui nós temos o controle em si. Bem pretinho. O acabamento emborrachado da mesma forma. Os dois analógicos. Essa cruzetinha que eu não gosto. Prefiro a clássica mesmo. Vamos manter as duas caixinhas lado a lado. E comparar os controles. Esse controle aqui. Olhem só como é que ele está ridiculamente feio. As borrachas que tinham descolado. Aí eu fiz essa outra aqui só para quebrar um galho. Ficou muito feio. Descolou toda. Ela desgrudou. E pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa. Nenhum controle meu aconteceu o que aconteceu com esse Xbox. As borrachas trincaram tudo. Ressecaram e trincaram. Rancou tudo. Essa aqui é a única que ficou mais ou menos. Ela chegou a trincar. E eu colei. Mas olhei como é que ela já se desgastou bastante. A ideia do controle é muito boa. Esse reforço na beirada para não ir comendo. Os analógicos em metal para não ter desgaste. Alumínio aqui. Mas ela. Com o tempo a borracha que tinha aqui foi ficando amarelada. E eu tive que raspar ela toda. Está vendo? O controle é bom. Funciona os botões aqui tudo direitinho. Mas esse acabamento não ficou tão legal. Sabe? Aqui o emborrachado aqui. Ele descascou. A cola descolou. E os analógicos apodreceram. Em termos mecânicos o controle continuou funcionando perfeitamente. Tirando esses detalhes das borrachas. Então assim. É um controle de qualidade. Os analógicos tem anos que eu tenho. Primeiro vídeo. Eu vou linkar aqui no canal. Para vocês verem até quanto tempo que eu usei esse controle. Para poder ter um comparativo. Mas ele já está com esses desgastes há bastante tempo. Aqui um dos motivos que eu gosto do controle do Xbox. Eu uso duas pilhas de 2450 miliamperes. Cada uma. Então temos quase 5 mil miliamperes aqui. 2.990 miliamperes. Ou seja. O controle do Playstation. Ele tem mil miliamperes. Então nós temos 5 vezes mais bateria. Em comparação ao controle do Playstation. Ou seja. Vai colocar a pilha recarregável aqui. E durar o resto da vida. Dura muito tempo. Mais de. Vamos colocar que dura um mês inteiro. Porque o consumo da bateria não é tanto assim. A case do lado de dentro. Local. Para os analógicos. Olha como que virou os outros analógicos. Arrancou a borracha toda. Trincou. E ficou desse jeito. Essas aqui eu tentei colar. E colei. Aí serve ainda. Mas eu particularmente não gosto muito dessas muito altas não. Então está aqui. Aqui é como ficou. Então até recomendo a utilização de recursos assim. Acho horrível. Me incomoda. Mas infelizmente os controles de hoje estão dessa forma. Aqui nós temos as borrachas aqui em cima. Nas laterais. E aqui também. Como no primeiro. Menos essa parte. Espero que não solte como aconteceu com o primeiro Elite. Os botões adicionais aqui embaixo. Reparem que temos uma cor um pouco diferente. Aqui está mais grafite. E aqui mais prata. Aqui o alumínio na sua cor natural. Anodizado. E não escovado. E aqui com leve tom acinzentado. Reparem que nós não temos mais a tampa da bateria aqui. Então não dá para colocar a bateria. Eu tenho que olhar a quantidade de energia. Mas vou deixar aqui escrito para vocês sobre isso aqui. E claro. No segundo vídeo eu vou falar da duração da bateria. Se dura tanto tempo quanto o anterior. Aqui nós tínhamos os detalhes dos botões em verde. Acho bonito esse tom. E aqui já está em cinza. Mas o controle ficou bonito sim. Os analógicos mais baixos. Feia essa emenda aqui. Achava que era só no falsificado. Mas o original também tem essa marquinha. E aqui o suporte bem pesado. Com certeza tem um metal aqui. Que é para carregamento. Ou seja, você vai colocar o controle aqui. Para carregar. Então com essa base você liga o cabo passando aqui por trás. Liga nela. E deixa o cabo ligado. Então quando você colocar o controle aqui. Ele vai se autocarregar automaticamente dentro da bolsa. Aqui nós temos a nova chavinha. Que é para regular e apertar ou afrouxar mais os analógicos. Os acessórios a mais nós temos alguns diferenciais. Reparem que agora temos modelos diferentes. Aqui um analógico em um formato. O outro de outro formato. Só que mais longo. Esse que é o bem comprido. E aqui mais dois com formatos diferentes mais baixos. Então foi removido aqui os modelos intermediários. De altura intermediária. Que eram. Esse aqui era o mais longo. Que é o que continua aqui. E esse aqui era o modelo intermediário. Que não existe mais aqui. Nós só temos vários mais baixos. E um mais alto que normalmente é usado no analógico de mira. Vamos então ao comparativo final da usabilidade deste controle. Vamos lá. Vamos começar analisando as caixas. Essa aqui é muito mais pesada. Que é a do Series 2 e aqui do Series 1. O que mais me incomodou no controle do Series 1. Foi o desgaste das borrachas do controle. O controle é ótimo. Funciona muito bem. Eu sempre utilizei nele duas pilhas de 2450mW. Isso faz com que a bateria dure bastante tempo. Semanas, tá? Ao contrário do do Playstation. Que não dura nem um dia inteiro. Se pegar um sábado de manhã e for jogar. Não dá. Aqui já dura bastante tempo. Mas as borrachas deixaram muito a desejar. Mesmo tendo as lavancas em metal. Que é algo bem legal. Coisa que nem o Edge do Playstation tem. Bem, elas são boas. Mas o problema é que arrancou toda a borrachinha aqui. Dá pra comprar isso no Mercado Livre? Em outros locais? Dá. Existe a venda. Essas ponteirinhas a mais. E até do modelo comum. Dá pra pegar e trocar e colocar. Mas pessoal. Os paralelos não funcionam bem. Eu comprei vários. Está aqui. Em poucas semanas de uso. Eles já ficam lisos. E quase impossível de jogar. De um jeito legal. Você vê que o desgaste do paralelo é muito grande. Eu pensei em até colocar o modelo de alumínio. Pra ver se seria melhor a pegada do que esses aqui. Ainda farei esse teste pra vocês. Mas vamos lá. Os acessórios. Eu acho interessante o do Elite 1. Terem os analógicos adicionais do mesmo tamanho. Então são dois grandes. Com a cabeça no mesmo formato do menor. Os dois menores. Que seriam esses aqui. Um está descascado. E os dois médios. Que seria com a cabeça arredondada. Que são esses aqui. É legal que você faz os kits iguais ali no controle. Mas vamos ao Elite 2. Vamos abrir a caixa. E vamos aos pontos aqui. A bolsa mantém uma qualidade muito semelhante à primeira. Com a adição da base pra carregamento. Galera, isso aqui ficou muito legal. Você pode deixar só isso aqui na mesa. E ligar o cabo aqui atrás. E na hora que você colocar seu controle. Já está carregando. Eu particularmente acabei deixando dentro da bolsa aqui. E ligo o cabo aqui atrás. Olha que legal. Bem sacado isso aqui. Coloco aqui dentro. Ele já está carregando. Ou seja. Eu não tenho nem noção se a bateria dura muito tempo ou não. Porque colocou na base. Carregou e pronto. Não tive nenhum problema. Joguei o fim de semana inteiro. E o controle não descarregou. E detalhe. O novo. Ele não tem um local pra se colocar pilha ou pilha recarregável. Ele já tem a bateria interna. E isso é muito bom. Os botões traseiros ficaram um pouco menores. E ficou bom a pegada. Você não fica encostando aqui acidentalmente. Então a pegada ficou boa. O emborrachado agora não é só atrás. E veio pra cima. Seguindo a mesma cor do controle. O detalhe aqui em cima do Elite 1. Eu acho mais bonito. Pra ser honesto com vocês. E reparem que o Elite 1. Ele é um tom mais cinza. E aqui no Elite 2. Ele é mais grafite. Olhem só. Eu acho mais bonito assim. Mas não diferencia em nada a qualidade. É uma questão de cor e gosto pessoal. Até comenta aqui embaixo. Qual dos dois vocês acham mais bonito. Os gatilhos agora tem uma textura no Elite 2. Mas isso não fez diferença nenhuma pra mim. Gostei muito da pegada do controle. Ele é bem confortável. Algo que eu sempre preferi no controle do Playstation. Gostava mais do conforto. Os analógicos aqui. Nós temos a chavinha. Pra regular a intensidade da pressão do analógico. Deixar ele mais molinho ou mais duro. E de fato. Eu fiz a alteração. E deixei esse aqui mais molinho. Eu gosto dele mais molinho. Eu acho que dá um controle melhor. Mas claro. Isso vai da pegada de cada um. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com o controle. Então não fico apertando com força. Esfregando. Não é meu tipo de gameplay. A Clara, por exemplo. Ela tá lá no quadro dela jogando tec. Que escuta que é barulhado. Gente. Ela arrebenta com o controle. E já arrebentou com alguns. Inclusive. Cabos meus. Ela já estragou alguns também. Fones de ouvido. E por aí vai. Eu já sou mais cuidadoso. Nunca tive problema. De arrebentar cabo nenhum. Ela está nesse momento. Olhando pra mim aqui. Eu venho reclamar dela. Mas é a verdade. Verdade seja dita. Então quem tem criança. Cuidado. E olha que a minha criança está com 15 anos. Tá? Então tem que ter cuidado com os controles. Não foi feito pra regaço. Nem torcer. Isso aqui não é um saco de roupa suja não. Tem que ter cuidado. Outro detalhe legal. É que os controles têm um reforço interno. Como os analógicos são de metal. Eles não dão aquele desgaste. Aquela comida ao redor dele. Então isso é bom. E dá uma durabilidade maior pro controle. Acho bem interessante isso. Os recursos adicionais de personalizar os botões traseiros aqui são legais. No Elite 1 você pode simplesmente colocar os botões que você tem aqui em cima. Exemplo. Colocar aqui atrás. O X, Y, bolinha. E você coloca o botão que quiser na ordem que quiser. Ou os aqui de cima. Ou misturar entre eles e tal. Mas no Elite 2 você tem recursos a mais pra configurar outras funções aqui atrás. E isso é bom pra ter mais recursos relacionados ao controle. A pegada ficou muito boa. Com a regulagem você consegue ele mais macio igual do Playstation. Ou mais firme como o de costume no Xbox. Uma coisa que as pessoas podem criticar. É que o controle do Playstation tem aquela catraquinha aqui dentro. É um motorzinho com uma rosca infinita. Que faz ter uma força diferente. Exemplo. No jogo The Last of Us. Quando você apoia o dedo. Ele apoia o gatilho. Ele fica duro no meio do percurso. E aí você termina de apertar. E aí o personagem dá o tiro. É legal isso? Sim. Muito. Traz um realismo diferenciado pro controle. Uma sensação que você tá realmente dando um tiro e uma arma. Só que durante a gameplay isso pode te atrapalhar um pouquinho. Ficar de uma forma não tão precisa. Às vezes faz você ter uma vibração um pouco maior. Mas sim. É legal. Mas no controle do Xbox. O Forza por exemplo. Quando você acelera o carro e ele começa a trepidar. Quer dizer que o carro tá patinando. Então você solta um pouco. E aí o carro pega a tração pra poder arrancar. Então é bem legal isso no Forza. E essa função nasceu primeiro no controle do Xbox. Ter motor nos gatilhos. A Sony foi lá e aprimorou isso. Criando uma rosca infinita. Que traz algumas funções adicionais. A Sony sempre faz isso pessoal. Se vocês pegarem lá no passado. Desde a época do Super Nintendo. Super Nintendo trouxe dois botões no topo. Playstation 1 trouxe quatro. A Nintendo colocou o Rumble Pack. Que era um motor pra vibrar o controle do Nintendo 64. A Sony foi lá. Colocou dois motores. Um pra vibrar mais de um lado. Outro pra vibrar menos do outro lado. Olha só como é que a Sony faz. A Nintendo fez o analógico no controle do 64. A Sony foi lá e colocou dois analógicos. Então assim. A Sony faz isso. Ela pega as tecnologias que as outras empresas criam. Inovam. E ela vai lá e copia de uma forma bem descarada. Fazendo aquilo ali de uma forma melhor. E como a Sony aparentemente tem uma força em cima das desenvolvedoras maior que a Microsoft. Ela acaba conseguindo empregar esses recursos que ela coloca no controle em outros jogos a não ser só os desenvolvidos por ela. Então é um recurso legal que a Sony traz. Mas o controle do Xbox Elite pela primeira vez eu acho melhor que o controle do Playstation convencional. Aí eu farei pra vocês um comparativo depois do controle Elite com o controle Edge do Playstation. Que é o controle premium do Playstation. Inclusive ele já está aqui comigo. Eu já gravei um unboxing dele. E virá para vocês em breve um unboxing dele. E depois um comparativo entre os dois. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo que vocês estão achando o controle. E desses recursos e dos comentários pessoais que eu tenho com relação ao controle. Se vocês concordam com eles ou não. Vocês têm uma experiência diferente. Claro de forma educada a não xingar a pessoa que está aqui fazendo um vídeo com muito carinho para vocês. Outro detalhe que eu gosto bastante do controle do Xbox. São os botões arredondados em cima. O do Playstation ele é mais plano. Com isso para jogos de luta você tem um movimento melhor de movimentação. E como eu disse os analógicos dessa vez vieram com as medidas diferentes. Eu não gostei muito disso. Achei um pouco assimétrico isso. Que temos dois iguais. Ok. Nesse sentido. Mas esses outros dois aqui não me agradou muito. Basicamente a Microsoft quis colocar este aqui para o analógico direito. Que é o analógico que você usa para mirar. Para supostamente você ter uma precisão maior por ele ser mais alto. Ou em jogos de luta você colocar ele do lado de cá. E fica mais fácil para dar um Hadouken digamos assim. A Hadouken Rio. Só que eu particularmente não gosto muito desse formato. É aqui do lado de cá. Eu acho que ele fica muito alto e atrapalha com os botões. E do lado de cá pode até ser para jogos de luta. Mas acredito que eu prefiro usar o mais baixo. Ou a boa e velha cruzeta. E essa daqui eu já joguei street com ela e não é legal. Eu prefiro a convencional que é essa daqui. É melhor. A pegada dela é melhor para se utilizar. Fica mais confortável. Por quê? Na hora que você usa essa outra aqui. E aperta às vezes para baixo assim. Ela acaba levantando. Está vendo? Então ela fica meio solta. Quem sabe se ela fosse fixa aqui. Não fosse imantada. Ficaria melhor. Mas não chega a ser um problema para jogos normais. Mas no jogo de luta a outra opção ainda é melhor. Ok? Gostei do controle. Achei bem confortável. Espero que ele não tenha os desgastes que o Elite 1 teve. E claro, trarei para vocês assim que qualquer coisa aparentar aqui de problema. Venho com o vídeo mostrar para vocês. E claro, depois de algum tempo de uso, seis meses, um ano, eu venho com o vídeo de novo mostrando o acabamento. Ele ainda conta com esse acabamento emborrachado na pintura dele. Igual esse aqui também tinha. E olha só, ele amarelou. Ele começou a descascar e ficou horrível. Está funcionando perfeitamente. Analógico perfeito, sem folga, botão, tudo funcionando adequadamente. Com exceção das borrachas e deste acabamento que se deteriorou muito fácil. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos no próximo vídeo que vai ser do controle PlayStation Edge. E depois um vídeo comparando estes dois controles para vocês terem a melhor opção. Mas já adianto. Este controle aqui, o Elite, tanto a primeira versão como a segunda, nós temos softwares nativos para o Windows para controlar as funções adicionais. Já o controle do PlayStation, na Steam, ele funciona os recursos, inclusive, iguais ao do PlayStation 5, com os gatilhos funcionando naqueles recursos, só que você tem que utilizar ele com o cabo ligado no controle. Estranho isso, né? Mas é assim que funciona. Então, funciona na Steam, igual no PlayStation, mas os botões adicionais, ainda não há software no PC para fazerem eles serem ativados. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o nosso vídeo com o melhor tutorial para controle de PlayStation no PC, e o controle Edge também funciona com esse software. Mas, estes botões adicionais não vão funcionar, pelo menos até então, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aqui embaixo nos comentários. E, claro, façam pedidos sobre dúvidas que vocês tiverem. Inclusive, deixe as perguntas de vocês aqui embaixo, que eu posso incluir a resposta delas, tanto aqui no comentário, e também usar essas perguntas para trazer um próximo vídeo muito mais detalhado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.